eu vou fazer um videozinho aqui no quintal vamos ver se nós vê algum bichinho aqui no quintal será que nós vamos ver dessa vez? vamos ver se nós vê alguma coisa aqui bem que tinha um cacho de banana eu deixei aqui ó só para ver quanto tempo ele durava começou o granado a regar tudo mas deixaram o tronquinho dele tá engraçado mas tudo bem, olha lá vamos ver se nós vê os macacos tem muita banana mas os macacos sempre vêm aqui em casa eles vêm aqui e caçam banana direto sabe aí esse aqui ó maracujá do grande tem uns 20 pés plantar dele aqui ó esse maracujá do grande o outro pelando já deu aqui nesse aqui não deu não é novo ainda vamos ver aqui se nós vê os macacos gente eu acho que eles estão pro líquido vamos ver se nós vê os macacos ó eles estão escutando eles estão suviando estão suviando aí os macacos estão gritando ali tá vim vim, 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 vim vamos devagarzinho para vamos achar eles aqui ó tem cacho banana ali ó talvez sei que cacho ali deve ter gente eu achei aqui onde tem um olha aqui eu já achei um esse aqui é um macaquinho se não para ficar embaixo dele ir me girar gente olha lá o outro olha lá o outro, tem outro lá, está vendo? tem uma macaquinha que tem dois macaquinhos nas costas dela você acredita que ele pula de um H, ele pula na outra o bicho não cai igual a carrapata olha lá, mais um outro lá, olha lá tem outro lá, está comendo nata lá não sei se dá para vocês verem olha lá, o macaco aqui, olha eles estão ali olha, aqui gente, eles estão brincando aqui, olha só que um porcar de nata dele, que eles mejam a gente olha lá, lá em cima tem muito macaco lá aí, olha para vocês verem fala muito para a galera aí, macaquinhos deixa eu ver se tem uma bananinha me dá para ver isso aqui ah, isso aqui está verde aqui tem muito bichinho, vocês verem, quer ver? vamos ver se tem algum bichinho aqui andando olha lá, olha olha para vocês verem, olha passou um aqui olha está vendo? isso aqui é cutia olha lá, olha o tanto de macaco que tem aqui olha aqui para vocês verem, olha olha aqui opa olha lá, olha lá olha lá, naquela ave lá também tem está pulando olha aqui para vocês verem aqui, olha macaquinho olha lá, um está comendo nata não quer pé de rata lá está comendo nata olha lá eles estão comendo nata olha lá aqui nessa poeta tem dois macacos também aqui tem dois macacos aqui nas costas dela olha lá eles estão comendo nata olha lá aquilo ali está comendo acerola olha lá eles estão comendo acerola aqui nesse pé de jaca aqui, olha tem um monte de macacos nesse pé de jaca vamos ver se nós verem eu tenho medo de eles mijar na gente porque um dia eu cheguei debaixo deles eles mijou de mim, sabe? então agora estou viaco com eles olha lá, olha para vocês verem olha lá, olha olha aqui Paulo tem muito mas essa escondida ali não dá para ver vamos ver se nós verem aqui nessa aqui aqui, olha olha viu como é que eles subiam, está vendo? eles estão comendo isso aqui, olha eles gostam disso aqui, acerola olha lá vamos ver se nós verem alguma coisa aqui eles estão caçando banana olha lá aquele pé de acerola olha lá aquele lá está comendo ata um fala ata, outro fala pinha né eu não fico embaixo desse que eu sei que eles mijam a gente ó, esse está dali ó opa ixi, esse aqui está bem em cima de mim tem medo de mijar em mim ele virou rápido para cá eu vou correr porque ele vai querer mijar em mim ele dá uma mijada feia, hein? olha lá chegou o companheiro dele está vendo, gente? olha lá tem mais macacos ali no pé de coco ele está comendo ali vou ficar perto dele não porque eu tenho medo de mijar em mim aqui se você mijar em mim, macaco eu te dou um cascudo eu estou te filmando, olha faz uma pose aí, olha para vocês saírem, para a galera ver vocês gente, isso aqui é a natureza aqui em casa aqui em casa, está vendo? opa gente, isso aqui eles estão aqui em casa só que eles é muito, muito mesmo sabe? e tem uma que tem dois macaquinhos nas costas olha lá olha o cabelo daquela ali nem pintei ao direito olha lá para você ver a testinha dela opa eu tenho medo desse aqui ele está bem em cima de mim tem medo deles mijar em mim você mijar em mim eu puxo o seu rabo, hein estou falando sério aqui, olha ô, seu macaco ô opa e aqui, olha opa ai, seu final vocês tem que fazer pose para a galera ver vocês a galera está vendo vocês sabia? aqui, olha a galera está vendo vocês e aí você oi ô, seu macaco oi aqui, olha cadê aquela macaquinha com dois macacos nas costas para mostrar para a galera olha, eles fazem buru está vendo? está vendo, gente? isso eu vi aqui, olha você mijar em mim eu puxo o rabo, hein esse aí é machinho olha lá aqui, olha ô, seu macaco Chico ô, Chico ô, seu Chico oi 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 quer ver? vou mostrar para vocês vocês aí quer ver? peraí opa eu tenho medo de mijar em mim eles são safados esses macacos eles não tem educação nem um porco sabe? aqui, olha ela está lindíssima dia e aí oi